Como é que é pessoal? Aqui é o Dr. Master e hoje vamos aqui ao meu segundo episódio do Revivendo Grand Theft Auto 3. Há mais umas missões aqui do GTA 3, eu acabei por fazer algumas desde o último vídeo. Já evolui, já ganhei novos passos, já tenho aqui um carrinho bom dentro da minha garagem que até vou usar neste vídeo. Bom, ele anda rápido, mas facilmente fica a arder. Bem, vamos fazer aqui uma missãozinha ou outra. Vamos até ali à parte industrial, até ali à oficina, um cara que não é como é que se chama. Já agora posso adiantar aqui que vocês fizeram muitos, muitos nomes para a minha personagem, mas ninguém votou entre si, por isso não sei que escolheria, é que eu é para escolher Tony. Quem quer não gostar de Tony pode dizer outro nome e votem entre si, que é para eu conseguir chegar a um nome, tá bom? Já agora também quero agradecer ao Ex-Bodão, ou algo assim pela minha intro. Muito obrigado. Muito obrigado. E já agora, o próximo desafio vai ser escolher uma skin aqui para a minha personagem. Existem vários sites de skins. Ah, a polícia bateu-me. Existem vários sites de skins. Pá, vão lá, procurem uma e digam o nome da skin, que eu entretanto procuro. Não precisam deixar link, depois nem sequer dá para deixar links nos comentários. Pá, procurem uma skin bacana que eu depois instale, tá bom? E votem entre si mais uma vez, senão não vou chegar a um acordo. Mas eu tinha que me vir bater, é pá, incrível. Pá, já estou. Vem-me bater, tipo vou na minha, oi, este cara faz peão. Ah pá, outra vez! Ah, eu quero ir lá saber. Então, mas... Ainda não se pode atropelar uma pessoa. Presunto na porta-malas. Bem, é só o cara que eu preciso falar com. Ok, tem um carro enganado com um estipo no café, perto de Callahan Point. Um dos Forellis pensou que ele era um cara de inteligência, então conseguimos o que tinha que vir para ele. Pegue o corpo e o Crusher em Hallward, ok? Bem, vamos a isto. Parece simples. O MEU CARRO! Que estava aqui. Quem foi? Dá-me o meu carro. Onde é que está o meu carro? Não, 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 não. Quero este. Quero este. Quero este. Quero este. Quero este. Este Chevy. É melhor que ir a pé. Porque até não anda mal. Ai, atropelei dois... dois desviadinhos. Sem ofensa, pá. Já tinha polícia de fogo? Ah, devia ter virado para o lado. Até agora... Esta rádio... Oi, o que é aquilo? Aqueles não estavam ali. Já me estão a bater. O que é que se passará aqui? Já sei, já sei. Olhem para a mala, olhem para a mala. Olhem para a mala do carro, para o porta-malas. Pois é, está um presente lá dentro. E parem de bater. É ser impossível fazer esta missão assim, não. Ah, hoje. Obrigado. O que é que refazer? Sim, é impossível. Voltaram-me logo o carro. É incrível. Dá isto aqui, dá isto aqui, tu. Já viste em faça, sei já morto. Ah, vou ter que fazer isto outra vez. Ué, aquele carro... Não vou fazer aquela missão. Um carro tão, tão, tão estúpido. Televolta-se logo. Vamo na próxima. Um escala, é perfeito para regular... Vamo no telefone aqui, cara. Eu sou que fizeste esta... Vou fazer esta missão de surpresa. O desonesto. O nome é Chox, Marty Chox. Eu assisto a Vichen Tog food factory ao redor. Eu tenho problemas de dinheiro, mas... Quem não, certo? Eu vou encontrar o meu gestor de banca depois. Ele é um burro que continua aumentando as remunerências para nós Eu posso cortar um pedaço, pegue o meu carro, pegue-o e trague-o aqui. Fiquei um pouco surpreso, mas o sangue estrago. Ahn... Onde é que se entra? Sacar aqui, eu passei e não vi. Não. Como é que se entra? Ahn, não faz sentido, então como é que eu entro ali se não tenho passagem? Ei, que cego, Master! Ei, que cego! Não vou de carro. Tensinho o carro a arder quase. Que cego, pessoal! Ei! Ah, é para levar este carro. Ah, não! Entra neste ou... Tony! Será que tem algum morto aqui dentro deste carro? Carro de velho. É pá, uma pessoa já não pode andar em sítio do contrário. Já não pode transportar mortes no carro. Parece fácil, parece fácil. Isto não parece lá de especial esta missão. Isto é Cleo, homem. Ah, está aqui. O que vês comigo, tu? Não, estou no chão, disse-lhe. Vamos pagar o carro um pouco. Já estão a disparar porquê? Que não me param de disparar a mim? E a boiça passa ali, nada faz. Uau! Não me digam que isto foi uma simples boleia. Tipo... Se é uma boleia porque é que não apanhas-te um táxi? Sim, isto é uma simples boleia porque é que ele não apanhou um táxi? Não era mais fácil. Tipo, apanhavas um táxi. Ah, esta rádio também. Ah, foi só isto. Vão-se lixar. Ah, não acabou. Ah, já se foi o que foram não matar. Algo assim, agora vou ter que me enverar do carro. Tem que ir ao pé do 8 de balde, onde está lá aquela máquina de esmagar carros. Não era mais fácil ali o destruído do que pegar fogo ao carro. Ah, vou-me dar esta rádio. Vamos a isto. Isto aqui vou voltar a fazer aquela missão no presente da mala. Tenho que fazer aquela missão. Só que tenho que arranjar uma tática porque eles não me destruirão logo o carro. E adoro este jeep. Claro que não o posso apanhar agora, tenho que. Tenho que ir a mandar destruir este carro. Desculpa, senhora. Senhora de miniceia. Sai daqui, oh... Seu viadão. Ah, aí está. E aí começou a chover. Chegou o maldito. Tem que ir a pé. Anda maldito. Corre maldito. Corre assim de lado. Tem que ser mais rápido. Está cansado. E agora? Tem que ir a pé. Fogo. Dei a ir a pé. Mil... Dólares por isto. É pá, se eu soubesse... Tinha dó que fazer a do presunto na mala. Uma porta-malas. Uma porta-malas. Algo assim. Ahá! Já viram? Já lhe partiu o vidro e tudo. Quero saber. Isso é mais rápido. Vamos lá. Eu quero fazer este outro presunto para terminar este vídeo. Eu tenho que fazer. Engraçado. O tipo na mala. Está apenas a dormir na mala, como é lógico. Opa. Desisto. Ah. Pessoal, agora vou só cortar aqui a cutscene. Tipo, não faz sentido estar a passar outra vez. Oh, cacete. É a mesma missão. Presunto no porta-malas. Já tínhamos visto. Não vale a pena estar a mostrar outra vez a cutscene. Ah lá. Os não me roubaram o carro. Uau. Estou evoluído. Ah. Parece onde é que é também. Está da frente, maldito. Que forte da vida isto. Ah, reparem. Aqui não há ninguém. Mas mal entra naquele carro. Ah, estão aqui já. Se eu partisse o carro. Ah. Não dá para entrar. Eles são espertos. Está ali aquilo. Ah, mas eu vou lhe fazer uma coisa. Ali está o outro gesto assinado. Sabe o que eu vou fazer é este? Vou empurrá-lo. Ah não, ah. Tipo, não. Assistei-vos. Não consegui fugir. Ah, isto não anda nada. Isto é horrível este carro. Empurra-me. Isso mesmo. Empurra-me. Empurra-me. Empurra o rabo do meu carro. Filhos da mãe. Ah, não. Só mudar aqui a câmera um pouco. Ah, não. Um deles revolucionou. Foi a impressão. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Bate, bate aí, bate aí. Eu vim por aqui porque acho que é um ataque. Pelo menos é sempre a direita. Vou tentar fazer um ataque. Tem que cair em sentido contrário. Um pouco. Bate, 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 bate. Boa, bateu, bateu. Que era para caçá-los ali na... Naquela armadilha. Isto, cara, é tão frágil, tão frágil. Ah, é pá, não diga. Ele é o morto acrescido a mala. Já... Ah, não tinhaes ficada para trás. Eu nunca posto um Ferrari, pá. Temos por estar aqui o morto. Ok, tem que ir até ali. Até o esmagador. É. Isso mesmo. Consegui, 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 consegui. Ai, 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 o morto vai saltar. Ó, adeus senhor morto. Lá vai ele dentro. Dentro do porta malas. Maldito, maldito. Hum... Então, o fio não é completo? Ah... Pessoal recorde, não se esqueçam. próximo desafio, arranjar uma skin aqui para umas novas roupas, uma nova skin engraçada aqui para o meu Tony, tá bom? Não se esqueçam disso. Há bastantes sites, basta procurar no Google Skins GTA 3, vou encontrar a certeza. Hum, 10 mil dólares, nyami. Ok, tenho que ir a pé outra vez. Rapaz, é a segunda vez que hoje vim utilizar aqui este destruidor de carros. E acho que a minha missão de hoje vai ficar por aqui. Vou-vos guardar ali, qual é a coisa de novo para o próximo. Vou só apanhar aqui um carro para ir fazer o save. Olha aí, vem qual é a coisa. Isso, vamos ver outro caminhão fazer o meu save. Yo, mas... O nome aqui é do caminhão. Vamos só fazer ali um save. Vou até a casa. E... Vamos só me já despedindo de vocês, já sabem, pessoal. Pá, eu comecei a continuar a fazer aqui esta série, vi que vocês gostaram, por isso, já sabem. Continuo a fazer o que fizeram... Olha, isto vai ficar lá próxima, esta corrida. Não se esqueçam, vou-vos trazer à próxima, vou-vos trazer aquela corrida ali. Para vocês verem uma... Aqui um... Um... Eu contra mais 5 Ferraris e etc. Para vocês verem como é difícil. Bem, se gostaram, como fizeram com o outro, favoritem, partilhem, gostem. Que é para me motivar a continuar a fazer esta série e outras novidades no meu canal. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.